Nossa senhora, nossa senhora Bom, voltamos aqui pra caixão abandonado Será que eu consigo tancar aquele dragão? Tentar eu irei Oh, whoa Tentar eu irei Cadê ele? Oxi Fugiu Covarde Covarde Bom, vamos lá pessoal Colina da vista da pérvore logo depois do dragão Agora a gente vai subir aqui pela lateral Tem mais uma estátua aqui Ó Ela está apontando ali pra cima Bom Está mostrando ali Vamos descer aqui Em frente a esse carinha aqui Cadê o marinheiro hein? Cadê o marinheiro? Oxi O marinheiro se escondeu mano Olha ele ali, o malandro Droga velho Morre Morreu Aí Raízes da morte Chamado de tíbia Agora Agora vamos subir ali Pra onde aquela estátua apontou Tem coisa ali O problema é onde, né? O tamanho dessa ruína Deve ser aqui, né? Ela apontou Ela apontou Acho que ela apontou pra cá Catacumbas de Wyden Tá, e a localização Catacumbas de Wyden Opa Armadilha Cara Cara, isso aqui Ah tá, é a alavanca do elevador Pelo visto vai ter esses bichinhos Aqui, né? Vou colocar esse talismã De dano elétrico aqui Nossa, isso aqui Cadê-se A CIDADE NO BRASIL 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 Lá vem o cara Aí foi tranquilo Olha a cilada Bino O que é isso? Talismã de escorpião elétrico O que será isso? Aumenta o ataque elétrico Mas diminui a negação de dano Legal Ou seja Aumenta o meu ataque elétrico Para build de dano de raio Mas Se eu tomar dano de raio Eita ferro Tem mais o cara ali Olha a cilada Bino Olha a cilada Bino Olha a cilada Bino Olha a cilada Bino Vai vir uns dois agora Lascou Lascou Pô mano Tá marcando o inimigo errado O cara vai me dar sangramento Tanto ainda possível Morra 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 Uh Foi Puxamos a alavanca Agora é só voltar lá no início E entrar na porta Ah Aquele gato Aquele gato Aquele gato Aquele gato O que é isso? Sino do Catador do Lírio do Vale 1 Bom, terminamos a catacumba de Wydam Tem esse local aqui que a gente pode dar uma rondada Para ver se a gente acha alguma coisa Ó, tem coisa aqui O que é isso? Será que dá só para ignorar? Eu fui ignorar Talismã do Darko de Pérola Pronto, peguei e saí Vazado Bom, pessoal, aqui dessa catacumba de Wydam Bem do lado dela Tem uma pedra aqui Cai aqui Cai aqui E aí a gente cai Nessa graça aqui Eu não gosto de explorar a noite Fica um escuridão danado Colocar pela manhã aqui Ó, tem uma caverna ali E aí caverna das águas caverna das águas ferventes ó tem um túnel meu deus e agora tá bom a chance de dar merda aqui em será que pode cair e tem boss hein mano só só espero que eu mate de primeira porque esse caminho é longo esse caminho é longo vamos lá ixi esses bichos aqui velho essas baratinhas mano do céu essas baratinhas são um saco que pariu calma 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 morra 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 ó esse especial me salva demais mano esse especial me salva demais exultação do companheiro da podridão será que isso é o que ok hemorragia o podridão nas proximidades aumenta o poder de ataque eita caramba isso é bom cara tá aí tá aí seguinte saindo aqui desse lugar a gente tem direita e esquerda pra esquerda a gente já foi porque eu liberei uma graça lá no vídeo que eu mostrei o caminho onde como chegar pra pegar o mapa pra direita pelo visto não tem caminho ou seja a única coisa que nos resta é realmente pela pela direita bom vamos entrar aqui nessa fortaleza é um gordão ali formar o gordão mas minha skill é muito foda você já vai morrer easy, easy, easy martelo do incêndio do prelado brabo demais o cara já vamos dar uma olhada aqui nessa arma dele ó martelão de força 45 de força 45 de força força pura força pura brabo brabo hein brabo hein brabão tá aí fica aqui no forte de laied bom, vamos continuar aqui pela direita até agora vamos tentar tancar esse cara aqui ó nossa nossa senhora nossa senhora não é por nada não é por nada eu vou invocar meu amigo dessa vez que esse cara tá parecendo resistente não não tá tão resistente não não uuuh tá batendo forte viu tá atirando muito dano morta tem que segurar minha defesa né caiu e aí 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 morra e aí e aí o coração de dragão e aí 75 mil almas novo poder dracônico pena que esses poderes dracônicos a maioria é voltado pra fé né eu acho borboleta latente é alguém gritando aqui quem tá gritando ah o pote eu vou marcar eu vou marcar aqui esse lugar ó ele já tá até marcado mas eu vou marcar aqui eu não vou fazer a quest dele agora eu prefiro fazer separado pra ficar em um vídeo mais organizado depois bom pessoal eu mudei de ideia e voltei aqui pra conversar com o potão pra ele avançar na quest dele porque ele vai pra outros lugares só que nosso cavalo tá sofrendo aqui peraí deixa eu ver se consigo conversar com ele daqui de cima eu e aí e aí e aí e aí eu falei meu filho que que está sofrendo aí e aí e aí e aí e aí Ah, bom senhor. Que negócio você pode ter em um lugar assim como este? Eu não acho que você esteja aqui para temperar o seu tempo, considerando essa forma de flesse de sua. O seu tempo, mesmo, é impecável como sempre. Eu estou fazendo apenas a coisa para você na minha jornada aqui. Pegue-se. Eu tenho certeza que isso irá te servir a uma equipe. Novo jarro. Olhe, não há nada mais do que o luque-vole aqui. Eu não vou poder temperar meu corpo assim que nunca se fraca de novo. Talvez eu vou ir para o leste. Há um velho ditado que eu conheço. Acima das nuvens, lá no alto, está o pico do gigante gelado. Aqui está a chama da ruína, que é a de noite e dia. Talvez eu vou ir para o leste. Há um velho ditado que eu conheço. Ok. Então está aí a localização do Alexander o Jarro Guerreiro. Fica aqui na região vulcânica. É bem perto aqui desses portões aqui. Pronto, viemos aqui para a cabana do artesão. Vamos continuar. Seguindo em frente aqui. Mano, que monte de coisa é essa aqui, velho. ... Meu Deus do céu. Calma aí. Rainha semi-humana magi. Quem é o boss aqui? Ah, é aquela bicha ali? Olha a sacanagem, mano Olha a sacanagem Puta que pariu 76 mil almas Tome Venha cá, venha cá, não fuja não Venha cá Morra 13 mil Pedra de memória Tá aí Agora eu preciso par Ó, tem um NPC aqui E tem uma graça aqui Vamos par Primeira coisa que eu quero fazer Noventa e cinco Pronto Bom pessoal, tem uma NPC aqui Eu não vou trocar ideia com ela agora não Porque eu acho que ela Ela tem uma sidequest própria Eu vou deixar pra gravar separado pra vocês Deixa eu ver só se tem mais alguma coisa aqui Ó, tem um lugar esquisito aqui Vixi Maria, velho Que lugar é esse? Deixa eu pensar se eu vou querer entrar aqui Porque isso aqui tá Deixa eu ver o tamanho disso Acho que vai tá parecendo ser um lugar complexo Acho que vai tá parecendo ser um lugar complexo Acho que vai tá parecendo ser um lugar complexo Vamos dar uma bisolhada aqui nesse negócio Bom Basicamente a gente é parado aqui Nesse túmulo do herói Geomir Esses túmulos O último que eu entrei foi aqui E ele Foi sofrido Foi esse Cadê? Esse túmulo do herói Geomir Então Imagino que vai ser dor de cabeça Esse túmulo do herói Geomir aqui Mas vamos lá Ossos do ofício Pelo bem do entretenimento Vamos nós desbravar esse túmulo aqui Espero que seja Tranquilo dentro do possível Túmulo do herói Geomir Já vai com... Ah mano Que beleza hein Tá bom demais Pra ser verdade Agora tem lava É tudo que eu queria Mano Lá vem a biga Oh meu Deus Tudo que eu queria Ah já comei Você tá de sacanagem Era tudo que eu queria Biga Caveirinha E... Lava Tudo no mesmo lugar E lá vem E lá vem Pulou Morra atropelado Isso Saia Pronto Daqui Olha que sacanagem Dessa biga velho Isso aqui É sacanagem E aí mano Olha isso Não dá tempo Mano Como é que eu vou fazer Correu 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 pra onde Não sei Pra cá Porra Tá Então quer dizer Que eu vou ter que Ficar pulando Aqui agora É Você tá de brincadeira Comigo Olha isso Mano Isso é maldade Velho Ah Pelo menos agora Ele desce lá embaixo Tá de boa Dá tempo E sobra Vai lá Vira lá Vira lá Ô Corre Meu filho Oxi A caveira agora Tá Mortal Mano A caveira agora É Atleta Olímpico É outro nível Ah Que isso Cara Pelo amor De Deus Corre Aqui ó Aqui se errar Já era Uh E ali mano Não sei velho Tem uma lavona ali Será até onde ele vai Será que ele vai Abaixo da lava Olha Olha que sacanagem Cara Ele vai velho Abaixo da lava Eu vou ficar um tempão ali preso naquela lava Agora Agora Lascou Momento tenso Viu Momento tenso Vambora Correu Correu Vai com tudo Vai com tudo Eu morreu Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom E agora E agora Uai mano Ali é lava pura Será que eu vou morrer Agora eu fiquei na dúvida E lá vamos nós Diz Ah Isso aqui vai dar merda Você tá de sacanagem Miyazaki É sério isso mano O cara vai me matar Mesmo Ah bom Se ela fosse descer aqui Mano Que isso Que dungeon sacana É essa cara Olha isso É sério isso Gente E aí ó Calma aí Que tem pegadinha aqui Dedo Com anel E eu hein Ó as coisas É uma arma Oxi Tá de zoeira Comigo Força Força Destreza Movimento De garra Faz que o dedo Enche Então flexiona Pra acumular Força Antes de fazer Um movimento Poderoso Ah Isso é zoeira Né Ah Você tá de zoa Comigo Comigo velho Olha essa arma Arma meme Arma meme Arma meme Olha como rolando É mais rápido Confia Viu Super rápido Ó tem um buraco Aqui Se eu caio Direto Eu acho Que eu ia morrer Velho Eu não caí Será? Tá de brincadeira Que já é o boss Ah Mentira Mentira Ué Então foi bom demais Pra ser verdade Bom Vamos lá Vamos Vamos ver O que nos aguarda Bora lá Ah não Você não Mano Não Cara Sinto muito Mas eu te odeio Você vai ter que ser Com um amiguinho Morri Tá pegando fogo Bicho Chama o bombeiro lá Meu Deus Ah Que bom Velho Ah Foi fácil Cinzas de fló Cavaleiro Cão de caça Pô Essa cinza aqui Eu acho que ela É considerada Uma cinza boa Eu vi alguém Falando isso Em algum lugar Eu acho que não tem Mais nada aqui não Né Já tem aquela Coisa esquisita Ali Vou matar ele Ele não vai me dar Tempo De fugir A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que você me deu? Lágrima larval Bom, vamos fazer o seguinte Vamos gastar umas runinhas aqui Para a gente subir de nível Ó, tá precisando de 95 mil, mano Não vai dar não Não vai dar com as runas que eu tenho aqui, vocês acreditam? Eu acho que não vai enrolar não Ou vai? Não, vai dar sim, vai dar sim Vamos usar essas 12 aqui, ó Já vai fechar Fechou Fechou E lá vamos subir mais inteligência Vai subir Três níveis Então basicamente estamos com 46 de vitalidade 27 de fortitude 58 de força 18 de destreza 27 de inteligência Nível 123 23 23 23 21 23 22 24 24 28 Legenda Adriana Zanotto